Trégua na Bela Vista. Começa a montagem da estrutura para o Festival do Tradicional Teatro, oficina de José Celso Martínez Corrêa, no terreno emprestado pelo Grupo Silvio Santos. O local fica ao lado do teatro, na região central de São Paulo. O empréstimo vale por 30 dias e tem o objetivo de abrigar um festival com apresentação de 4 peças da companhia. A tenda de estrutura metálica, que será coberta com lona branca, já começou a ser montada. O público ficará numa arquibancada que terá capacidade para 2 mil pessoas. Durante mais de 20 anos, a área do Teatro Oficina, na Rua de Aceguai, foi alvo de uma disputa entre José Celso e Silvio Santos, que revelou a intenção de comprar o prédio-sede do teatro para a construção de um shopping center. Em junho passado, no entanto, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional decidiu transformar o Teatro Oficina em patrimônio cultural do país, o que impede a descaracterização do prédio. O destino do entorno, no entanto, ainda está sendo discutido pelo IPAM com o Estado e a Prefeitura de São Paulo.